Nossa, isso tá incrível Concordo, tá tão assim Colorido e Ótimo pros olhos Isso tá tão gostoso É como se eu fosse todo o meu estresse Indo, embora Que bom que vocês aproveitaram Gostaram muito, né? Vocês três trabalhando muito Uhum Pra conseguir fazer eles Eu apenas ajudei com as coisas Preparadas, né? De manhã Tem, eu fiz um pro professor também, mas O que nós vamos fazer sobre isso? A gente pode levar pra ele depois Receita que ele vai comer entre os experimentos Nossa, esse frango frito Tá tão maravilhoso E suculento por dentro Ai, tá incrível O melete tá bom também Ô, vocês tão me deixando com muita fome, sério Com muita, muita, muita fome É um sabor único É preparada de sopa Pra dar o sabor É o que nós usamos Receita veio do leste É de um amigo da nossa família Se você quiser eu posso te ensinar Sério? Ah, eu sempre tô pronta pra expandir meu arsenal de cozinha Hum Uma conversa de alto nível de garotas detectada É, melhor a gente não ficar pra trás, né? Então talvez eu possa criar um lanche lindo e maravilhoso Muito amor para o instrutor Meu Deus Ian Oi Você não gostou? Ah, não Tá incrível É que eu me senti meio nostálgico Né? Como se eu estivesse em casa Mamãe e meu pai Por um momento É, é claro Eu usei o tempero da família Schozer, né? Uhum Por favor Toma com o seu coração E estômago Bem, se você diz isso Eu não posso recusar Né? Eles tão totalmente no seu próprio mundo É, eles é um grande obstáculo Para se superar É, o peixe também não tá tão ruim assim não Você está olhando para mim desde a fortaleza Hum Tem alguma coisa para dizer? Então fale Não Hum Ver você e o instrutor Realmente me fez Me sentir estranha Mas Eu não tenho mais esse sentimento Hum Você É Eu acho que ele realmente mudou Pelo menos um pouco É bom ver que você não precisa se preocupar tanto com ele Agora perder o controle dos seus poderes Né? Mas ainda tem trabalho para ele fazer Então ele vai precisar da Sua ajuda E de todos Hum Entendido Nossa O outro tá devorando mesmo Nada mal É É o sabor De uma comida feita em casa Uhum Já faz um tempo Mas qual o problema? Você tá com saudade da comida da mamãe Família em Handle, né? Por que você não visita eles quando você quiser? Hum Estar aqui é outro tipo de treinamento Eu não posso confiar neles toda hora, né? Uhum Eu tenho certeza que você também Sente Falta Do seu sabor de casa Né? Depois de três meses aqui É Eu acho que sim Bem A comida minha mãe não era muito boa Mas eu acho que eu Sinto falta de não ter isso Hum Enfim De qualquer maneira Isso não vai ser o suficiente para me preencher Olha o que eu encontrei Sanduíches extras Ah não Não mesmo Nem ferrando Não posso deixar me aguardar Abaixada por um segundo Bem, nós temos vários extras Então por favor Com o quanto você quiser Ah Ótimo Eu quero Uhum Aguarda um pouco pro resto, né? Ai ai Olá rapazes Como é que vocês estão? Espero que sejam bem Vamos ver o meu episódio Trails of Cold Hill 3 E neste episódio Nós vamos finalizar o nosso dia livre Com mais algumas missões Com mais algumas brincadeiras E também vamos ter uma certa festa aí Pra Elisa Já que ela tá visitando tudo E a diretora é meio pomposa Então ela quer fazer essa festa também E é claro Vamos passar um tempo agradável Antes De irmos para o treinamento Thunder Soldiers Mas antes de mais nada Vamos ao nosso pequeno top padrão É alguma vez um pedisco Chama os amigos E bora se divertir Mas antes Deixa que a gente arrancar Com as corações Se não for esse vídeo Aproveita e se inscreve Bora lá Desculpe que eu não pude dar uma recepção melhor Não, imagina Não só me trataram como comida Quando eu conheci os novos membros da classe 7 Eu deixo você saber se eu consegui achar algo da Black Workshop Eu mencionei isso para o professor também Então Talvez eu tenha informações para você eventualmente Né Aquela Aquela engenharia reversa dos cavaleiros divinos Que fizeram os Panzer Soldats Não tem como Ele não tem alguma conexão com o Workshop Mas meio que ele E se ele souber de alguma coisa Não tem garantia que ele vai nos falar Sim É meio que preocupante O professor está acertado Você tem uma rua ruim em frente de você Mas Eu sei que você vai ser capaz de superar tudo Seja colocado em seu caminho Você também, Toa Isso mesmo Então você vai se juntar ao Instituto de Tecnologia Assim que você voltar para a rua Sim, mas não é tudo que eu vou fazer Sim, mas não vai ser tudo que eu vou fazer Eu planejo de chegar aos nossos irmãos de Thor Of course Well, except Angie, anyway Eu planejo, como fala Dar uma olhada nos nossos colegas de Thor Exceto Angie, claro Já viu Ela está Indo para todo o continente na moto agora Com certeza ela gosta de viver no lado selvagem Tenho certeza que ela vai voltar antes que a gente saiba Uhum E quando ela estiver aqui de volta Nós três vamos para algum lugar Uhum Com certeza Well, I gotta get going now I'll see you next time, Elise You too, Selina Uhum Eu só tenho certeza que não comeu muito doce Nossa, Selina É desagradável demais Eu vou ver o que eu posso fazer Vou ver o que eu posso fazer Até Essa gata é desagradável demais Não tem como Eu sinto foto dele Bem, ele ainda está em Erebone Tenho certeza que ele tem várias chances de ver ele Uhum E até lá Vamos trabalhar duro Assim como ele Uhum Bem, vocês Podem pegar essa tarde para relaxar Uhum Acredito que sim Ah, vocês dois vão ter Uma reunião Ou sei lá o que que é, né Hum Está tentando não dormir A gata é muito desagradável Hum Ele está digitando freneticamente Hamilton estava ocupado demais e recusou Hum Eu pergunto o que ele está tramando O que que ele está tramando Hum Bem Como vocês podem ver A próxima localização dos campos de exercício Será a oeste de Lamar Exatamente onde estava tendo aqueles conflitos de Jägers Parabéns A escola quer realmente matar os alunos Sim É uma cidade próxima Ao porto Nossa A cidade mais próxima será a cidade portuária de Ordis Sim Vai ser a localização mais assim longínqua dos nossos exercícios E a nossa área designada Será Mais na parte em Raquel Hum Entendo De Raquel para Ordis, né Hum Eu Um pouco familiar a esses lugares Hum Vai ser uma grande área dessa vez, né Nossa Vai ser Nossa Vai ser perto do meu antigo palácio O palácio A fortaleza naval Iuno Aquele era o QG da Aliança Nobre do Antiga Civil, né Sim Quando a guerra terminou Eu Eu estava lá Com Wallace E os E mais de 50 mil soldados Bem Eu até considerei fazer um Uma última resistência Mas As notícias da guerra norte Chegaram a mim Então eu fiz a negociação E aqui estou Né Uma servente do governo Hum Isso é realmente algo que você deveria falar sim Né Diretora Leguin Ah Como Você poderia guardar esse comentário pra você, né Bem Como vocês já estão cientes A razão Porque nós decidimos ir pra essa localização Todos os nobres de alto ranking Vão ser reunidos lá Pra conferência Hum O Conselho Provincial Imperial Eu ouvi que ia ser feito em Hordas esse ano Bem Você vai atender também Diretora Leguin Bem Eu geralmente atendo a essa conferência Como a Condesa Leguin Contudo Já que eu saí das linhas diferentes da política Eu não planejo ir esse ano Bem Você e seus alunos Vão ter que trazer a honra da nossa escola Sem eu Hum Jogando pela última vez Eu suspeito que Nós vamos ter outro incidente Uhum Ou seja Provavelmente a sociedade vai fazer algum movimento É difícil dizer que eles simplesmente vão pra fazer outro Pro experimento ou não Ou outra coisa A gente vai ter que estar muito mais bem preparado do que o normal Especialmente com Como fala Com os gnomos entrando no jogo agora Parece que não só os nossos estudantes vão ter Que se animar Uhum Vocês também estão com uma ótima mentalidade Isso vai ajudar A acertar o campo Hã? Sério? Como assim? Passar a perna no campo principal Vocês não ouviram? O campo principal vai fazer seu próprio campo de exercício começando dessa manhã Quer dizer Nesse próximo mês O quê? Não só o campo filial? Ahahaha O príncipe coroado decretou que o campo principal também tem que ajudar na crise do império Ou seja, ele tá com Ele tá com invejinha Do campo filial E agora quer que o principal também faça alguma coisa Só que o principal não tem currículo pra isso E contudo vai ser uma localização diferente da nossa Mas nós vamos sair do mesmo dia Hum Então tem uma possibilidade deles Bem, eles são bem maiores do que nós Então Eles vão ter um trem especialmente Especialmente pra eles lá, né? Bem É, vindo das Uma palavra da boca do príncipe E pá Isso realmente é um império tirânico Toma Mas é verdade Primeiro que isso é informação confidencial Segundo que nós estamos saindo do assunto Uhum Bem, nós vamos fazer nosso campo de exercício em Lemar Vamos partir sexta noite Que duração será de quatro dias Caraca Espero que cada um tenha planejado o documento memorizado até amanhã Pô Vai ser grande também esse, hein? Esse capítulo vai ser grande também Ordes, hum É, eu vejo que vai ter uma Uma conferência sendo colocada lá Mas Agora que eu sei com certeza Talvez eu deveria entrar em contato com o Yusis Hum Provavelmente ele vai atender sim Então talvez eu deveria ir para os dormitórios agora Yusis está esperando E também eu me lembro de falar alguma coisa Com a diretora Le Guin Mais cedo O que será que ela precisa Será que ela precisa de alguma coisa? Bem, recebemos pontinhos de relacionamento Temos uma mensagem no Arcos também Recebemos dois pontinhos de coisa Nós estamos no Arcos Fih Pô, aí vocês me Me quebram Deixa eu ver um negócio Como é que está a situação Tá, vamos lá Você conhece essa loja? Vem para a parte leste do Império E a pedida Gildan E também vai ser uma longa distância de treinamento Vai ter entediante Você conhece uma loja chamada Nevely Hum Supostamente deve ser uma em Livis E eu quero checar isso Tá bom É uma loja interessante Vamos lá Você faz para mim Chegar até lá Sim E aí, Ring? Ótimo ver sua cara Hum É, o tempo voa, né? Então Você parece bem Você sabe sobre Sobre essa loja que você me falou Ela, na verdade, é uma aqui em Livis Então eu conheço o dono Então se você tiver um tempinho Pode te levar lá Hum Bem, eu estou livre agora Então eu estou indo para aí Estou ótimo, né? Uhum Vamos nos encontrar na estação Ah, desculpa pela espera Não, imagina Bom te ver Obrigado por vir todo esse caminho Uhum Bem Ah Já estou tranquila Assim que eu terminar meus negócios Ah O que foi? É a primeira vez que eu estou aqui, né? Até que é legal Mas onde é a Rivoli? É logo ali Eu te mostro Ah, então você é Sift A minha mãe me falou sobre você Uhum Eu não sei o que ela te falou Mas eu acho que Ela deve conhecer a chefe Uhum Então A gente vai conhecê-la Então esse livro já aparece sempre Ah Eu pessoalmente recomendaria Alguns dispositivos silenciosos Munição Uhum E também uns granados de longo alcance Também Hum Ótimo Acho que eu vou pegar Alguma daquelas partes Customizadas ali também Meu Deus É, quase como se vocês já fossem velhas amigas Mas Fih Ah Pra que você vai precisar dessas coisas Pro trabalho do Bresser? Bem Minhas habilidades Yaggers vêm A ser úteis de vez em quando, né? Especialmente para o trabalho Que vai me levar ao leste Uhum Que é onde eu estou indo Hum Pro oeste Ou pro leste É Eu tô Como fala? Tô tendo vários relatórios Sobre Yaggers lá, né? Você vai checar Todo aquele lugar ali? Uhum Algo do tipo Eu preciso estar bem preparada Hum Depois das compras De Aterneva ali Que passou um tempinho Antes de sair E o Rin Deu um tour pra ela No campus filial Ah, então Esse é o Campus filial De Tors Uhum Bem É diferente do Campus principal Mas é meio nostálgico Hum Queria ter vindo mais cedo Assim podia passar mais tempo aqui Bem, isso vai ter sempre uma próxima vez Uhum Bem, deixa eu dar um tour rápido Tô bem Uhum 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 Uma cama de flores Ela gosta de Ela era do clube disso Então Aparecem muito bem cuidadas Né Mesmo com a falta de funcionário Tem, tem uns estudantes cuidando Mas também o Celestinho ajuda muito Infelizmente a gente não tem nada como o clube de jardinagem Que você fazia parte Ah, eu acho que tá tudo bem As plantas parecem bem cuidadas Clube de jardinagem Hum Isso me dá lembranças Hum Mas elas parecem meio secas agora, né Posso regar? Claro A Senna se lembra Ficou na aula do clube Agora eu realmente me sinto nos velhos dias do campus principal Né Você regando as flores Uhum Me ajudou em algo Bem Agora que eu tô sentindo falta é de Edel e Vivi Elas parecem mais felizes agora Obrigado, Fih Aliás Aquelas armas gêmeas Mais cedo De partes Você vai usar elas no trabalho Pro leste, né Hum Hum Parece que o trabalho vai ser sobre Fazer uns relatórios sobre Aos Iagres na área, né Mas o que você acha Que Será que ele vai tá lá? Pela informação eu acho que vai ter uma chance sim Mas Eu não acho que o chefe vai Deixar qualquer um No rastro dele tão facilmente Sério? Uhum Parece que tivesse 1% de chance Eu vou aproveitar Uma das razões que eu me juntei aos Brássaros Exatamente pra conseguir encontrar alguém de Zephyr Hum Entendi Bem Eu vou te falar isso agora Agora que eu tenho a oportunidade Não exagere muito, né É o típico Rian Eu tô bem Eu não vou exagerar muito E eu não sinto como se eu estivesse com pressa Eu não quero fazer nada que envergonhar Ou toro Me ajudaram A fazer o teste E nem pra vocês da classe 7 Me deram essa oportunidade Então não se preocupe Eu tô bem É, você está certa Às vezes eu esqueço que você Tá com 17 Ela, tá? Ela é um ano mais nova que ele Uhum E já é uma Brasser Renomada Bem Deveria parar de te tratar como uma criança É, parece que as suas ações não estão de acordo com as suas palavras, né? Ah, desculpa Hum, isso se sente bom Isso foi ótimo Já faz um tempo Há um tempo Então isso me deixa feliz Então tá bom É, eu tenho certeza que eu não trabalho muito fácil na guilda, né? Bem, eu e todo mundo estamos torcendo por você Sim Uhum Depois de tudo retornando pra estação Pelo menos os níveis de relacionamento sobem bem, né? Um pouco pro oeste Porque a gente nunca teve nada com Uma criatura Praticamente Aquele banho lá em conjunto E ele é do clube de literatura, então Ah, o clube de literatura ainda tá em sessão? Não, já acabou Tatiana já foi pra casa também Bem E se eu voltar eu vou acabar entrando em tédio Então eu simplesmente quis ler um pouquinho mais Nossa São muitos livros Eu tenho certeza que você deve estar cansado depois da Fortaleza, hein? Então Não fica muito, tá? Não, tudo bem Só não fica no meu caminho da leitura Caramba Bem, essa luz realmente colocou um ótimo lugar pra ler Então vamos ler Vamos ver se ele é simpático ou não Tá ok Pra você Se eu ler alguns também aqui Mas eu não preciso sentar perto de você Você terminou um desses, né? Eu estou curioso Pra que tipo de livro que você gosta de ler Mas eu penso se você estiver ok com isso Tá bom Bem, esses daqui são aqueles que eu terminei Uhum Obrigado Vamos lá ver Porque agora ele faz parte Então a gente tem que atender também os relacionamentos Bem, temos algumas leituras de livro Comecei a ler eles Na mesma sala Hum São umas leituras difíceis aqui Mas realmente eu Entrei no espírito Você lê uma ótima variedade de livros, não? Literatura Novelas de mistério E até mesmo coleções de De Como fala? De espião E poemas Bem Eu quero ler todo o livro que eu puder ver Então eu não sei se Eu vou gostar do livro até ler, né? Então Se ficar entediado Eu tenho certeza que Eu consigo outra coisa Uhum Bem Esse daqui eu terminei também Até que decente Caraca, você lê muito rápido Leitura dinâmica O negócio? Bem Eu nunca adivinharia que você Lesse tão assim Rápido Apenas um hábito meu Eu sempre li muitos livros Uhum Bem Ela não era educada Então Ela não Conseguia ler Nenhum os livros Mas ela sempre me trazia Hum Hum Bem Eu sempre pensei que ela ia ler Para Algum livro de receita Para melhorar as habilidades de comida dela Tá falando sobre sua mãe, né? Hum Bem Você realmente não fala muito sobre sua família Ah, mas não é um Uma coisa assim, ó Bem Mas eu disse para não me incomodar Então pare de falar assim Tá bom Mas eu queria falar um pouco mais com ele Mas, né? Fazer o quê? Hã? Pera Esse som É o clube de música Não, 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 não Isso daqui vai destruir a melodia Uhum Assim Eu sinto como se a minha alma estivesse queimando Bem Você sabe que isso não vai ajudar muito, né? Em tudo, né? Bem Isso não é bom A gente também precisa decidir a música Olha onde Não, olha onde eles vieram Tocar isso Vocês podem manter isso baixo? Eu estou tentando ler aqui Ah, desculpe Mas a gente só A gente só vai ficar só um pouquinho Nós estamos discutindo Que letra a gente deveria usar Letra? É, se não Hum Me dê isso Pera, não bagunça com a letra Pera um pouquinho Não Agora tá bom Ele ajustou Compositor ele, hein? Hum Agora sim Que bom E essa letra também tá brilhante Sim Ele apenas ajustou Algumas pequenas partes Das frases E tá completamente Mudou completamente O sentimento É, eu acho que você não é do clube de literatura Por nada Obrigado É, tá bom Agora vamos tocar em outro lugar Hum 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 Bem, eu estou realmente surpreso Eu não esperava que ele nos ajudasse Uhum Ele não é seu colega de quarto, Gustavo Sim Mas ele sem É Na verdade ele sempre ajuda as outras pessoas Mesmo durante a classe de treinamento de combate Ele não é muito amigável Mas ele é confiável Uhum Entendo Eu sabia que ele era habilidoso Com a classe e os exercícios Mas Bem Tirando da maneira com que ele age Ele parece que ajuda muito Eu gosto de ajudar Bem Instrutor, por favor Tome conta dele Por todos nós do Tática de combate Uhum Não se preocupe Deixa comigo Né O que você tá fazendo isso? Hã? Ah De novo Bem-vindo à classe 7 Hã? O que você tá falando? Então os dois aproveitaram o momento de leitura Agora sim subiu decente Agora sim subiu bem decente Hum Hum Eu queria algo mais legal Mas Hum? Cara, você parece assim Triste? Ah, olá instrutor Eu tô tentando escolher um presente Enviar pra uns amigos Lá de casa Mas Eu apenas queria mudar umas coisinhas assim Populares Sem Pensar muito nisso Hum Um presente Entendi Ah Bem, eu tô Enviando algumas coisas assim Recentemente também Uhum É difícil de encontrar alguma coisa legal Coisas novas Sempre vão fazer mais Deixar mais feliz Uhum Exatamente Quanto mais É Quanto mais você souber de alguma coisa Mais difícil fica escolher, né Algo pra Pra pessoa Uhum Hum Poderia me ajudar a escolher Acho que você poderia ter uma ótima perspectiva Eu? Sim Uhum Eu não tenho muita certeza disso Mas Se você realmente quer Então Vamos lá Obrigado Algum candidato Bem Eu escolhi uma loja Pra cada pessoa Eu esqueci de mencionar Mas eu tô comprando presentes Pra três pessoas Ok Sem problema Então vamos pras lojas Ah Obrigado de novo Bem Podemos começar em Nios Sim Vamos lá Viagem rápida Vai estar Por que que vai estar temporariamente coisada Se a gente tá no meio da cidade A gente não pode ir pra loja direto Nossa Safadeza A gente não pode ir pra loja direto Porque a TP A gente tem que andar Eu não posso andar Eu tenho preguiça de andar Agora que eu tô dando uma olhada Aqui tem muitas coisas Né Uhum Que tipo de pessoa você quer Dar presente Uma garota um ano mais nova que eu Cabelo roxo E sempre Veste um Um assinho Hum Bem Ela sempre Ela parece fofa Mas sempre gosta de De zoar com as pessoas Ela soa bem Como a Muse Hum Essa descrição Por acaso É a Rain Né Mas elas são completamente diferentes Mas Agora que você mencionou Meio que é meio familiar De alguma forma Hum Por isso que você Soa também com a Muse Né Uhum Minha amiga gosta de coisas fofas Então Eu geralmente vou para o boutique Para pegar presente dela Mas já que ela tem 15 agora Então eu pensei que Teria alguma coisa um pouquinho mais Assim Madura Mas É por isso que eu decidi Vem para cá Dá uma vara de pescar para ela Tenho Eu vi suas recomendações Hum 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 Acolho presente para os outros Tenho Sem Hum Hum Vou ter de algo Hum Estou procurando por presentes Hoje Encontrou algo Deixa eu me ver É um presente para uma garota Um ano mais nova Ela é mais ou menos que nem a Muse Então Chá do Leste Boneca Kagemaru Hum Doces do Leste Hum Próxima da Muse Então chá Hum Que tal chá do Leste Hum Nossa Que ótima ideia Uhum Ela gosta de chá Então Eu tenho certeza que ela vai a mais Conviz Você podia até falar que ela gosta de chá Tá vendo Posso pegar um desses sim Claro Pagando você pode comprar a loja inteira Então vamos para a lojinha de jogos E coisas afins Hum Hum Esse lugar não só 20 livros Com brinquedos também Tipo de pessoas que estão tentando dar um presente Bem Ela tá no Ela tá nas novidades dos 20 Né Mas ela é bem atlética Sem mencionar que super energética Haps 3 Uhum Presente para a Esther Ah Ela realmente é ótima com o bastão E seus hobbies incluem pesca e coleção de sapatos Bem Se é pesca Por que a gente não compra um negócio de pesca lá na outra loja Mas tudo bem Hum Ela soa bem ativa Hum Uma mulher de Libro Que luta com um bastão Então seria ela, né Seria ela mesmo Instrutor Ah, me desculpe Acho que eu tenho uma boa ideia do que você pode ter em mente Por causa da pessoa tão ativa Acho que ela teria um livro Seria uma maneira de achar um pouco de paz e tranquilidade Sim, exatamente Presente Prestelle Hum Hum Você tá procurando por algo? Sim, eu tô procurando por um presente Se encontrou alguma coisa assim legal Deixa eu ver Hum Perto dos 20 Atlética Energética O que que é um momento de paz pra si? Hum Encyclopédia de carros urbais Não Só se você fosse pra aí Cenário de Erebônia Vantagem de Master Deck Não Cenário de Erebônia é melhor O das três opções é melhor Tem muitas imagens de lagos e flores Talvez seja uma ótima Considerando os hobbies dela, né? Hum Que ela pode pegar e Querer ir pra esses lugares Pra conhecer Hum Sendo que ela gosta de passear por aí Então seria ótimo pra ela Hum Ela tá tentando visitar o império Hum De qualquer maneira Eu acho que seria um presente perfeito pra ela Que bom ouvir isso Hum Gostam desse? Sim Obrigado por comprar conosco Bem, vamos para Lapin Boutique Esse é o último Com certeza Com certeza, né? Porque Me tiraram o meu TP Eu quero ir pros lugares sem Precisa andar Os bandos chatos Hum 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 Essa loja é bem estilosa As três aqui Elisa e os outros Ah, tá aqui com a Yuna e os outros Uhum As outras seriam Mills Né? Hum Vai ser mais inteligente se a gente perder opiniões delas também Hum Sou uma ótima ideia De qualquer maneira Meu último presente é para um homem perto dos 20 É o Jossa Quer dizer Não é o Agat, tá? A pessoa é mais calma e composta Entendi Mesma idade Que a mulher mais cedo Será que é? Hum Hum O Jossa Beleza Muito obrigado Ahn Alguma coisa chegou a seu agrado Vamos lá Um homem da casa dos 20 A gente até disse que ele é calma e composta Mas eu sinto que Eu vou precisar de mais disso Talvez Se eu pedisse para as garotas Por algum conselho, né? Hum Eu acho que eu vou pedir por um conselho Vamos pensar um pouquinho mais Oi, gente Uhum Nenhuma elegante Nenhuma jovem elegante pode resistir Ao chamado da beleza desse laço Uhum Parece bem bonito Pera, donzela jovem elegante, né? Bem Isso é bem elaborado Hum E pelo preço design também Eu acho que Eu preferia algo mais simples O que vocês estão falando? Parece que está todo mundo ajudando a Elisa a comprar alguma coisa Hum Licença Oi Cara, vocês dois estão fazendo compras? Interessante Não me diga que vocês dois... Não Amigos, você sempre tem que levar para esse lado Não Esse torneio está me ajudando a escolher um presente Um presente? Uhum Para o Agathe? Não, não é para ele Quero comprar algo para um amigo Ele me ajudou muito Alguns anos Hum Agora eu entendo Você sabe quem... Quem ela está falando? Hum Eu ouvi algumas histórias Aqui e ali Então você vai fazer as coisas mais fáceis E vocês portam-se de nos dar algum conselho Do que comprar? Nós vamos precisar para um homem perto dos 20 Calmo e composto Uhum Bem Eu posso pensar que ele seria mais como o Kurt Hum Eu ouvi que ele é um adorável, né? Uhum Alguém tão brilhante quanto o Sol Que traz felicidade a todo mundo ao seu redor Sim, isso mesmo Esse jovem que eu estava falando mais cedo Hum Parece que eles são um casal, né? Não, não De fato Seria perfe... Na verdade eles seriam um casal perfeito Tenho que admitir Que eu estou bem curioso para encontrar com eles Gente, de qualquer maneira Vamos manter isso em mente Quando a gente escolher um presente Bem Obrigado a todo mundo Eu não sei muito da história dos dois Eu sei que os dois são hermosos Mas o coisinho é adotado O Joss é adotado Uhum Então se livre e dá uma olhadinha Muito obrigado Dá o que você queira Vamos lá Vamos lá Caraca, tem muita coisa agora Putz Vai esse daqui Vai Que tal isso? Parece bem estiloso Hum Sim Pode cair bem no guarda-roupa de todo mundo Uhum E não é um presente que pode dar impressões erradas Hum Você realmente pensou muito nisso Acho que você está certo Alguém com... Não... É, eu não posso deixar... É Alguém eu não posso deixar com inveja, né? Mas enfim Eu acho que o chapéu seria ótimo para ele Uhum Que bom ouvir É, parece que eles escolheram um ótimo presente Parece que sim Estou feliz que eu fui capaz de ajudar Uhum De fato Que bom Obrigado por hoje Hum Todos os itens são maravilhosos Interessantes E cabem perfeitamente para cada pessoa Uhum Bem, eu não conseguiria fazer tudo isso sozinho Então hoje foi um sucesso graças a você Imagina, estou feliz em ajudar Então por favor, pegue isso como um token de gratidão Invigorate Um cortso? Você que sentou de dois? Sim Eu escolhi um que cairia melhor para você Uhum Desceu Obrigado Ah, quase esqueci Bem Eu estou indo para a loja De livros Comprar um cartão para cada um deles Uhum Bem Só como fala Só cuidado para não ficar tão assim Você está dando viagem de Do caminho de lá, né? Uhum Vou tomar cuidado Ahn Vou indo agora Ae, posso dar TP de novo Amém, estou dois de AP Bem, eu não tenho mais muito o que fazer Eu não tenho mais ponto Eu não tenho mais nada Então nós vamos para o dormitório mesmo Porque Vamos chamar o dia de dia Noite de noite E a cama de cama Já está ficando tarde Então vou voltar para o dormitório? Sim Já está indo Caraca É, eu já terminei todas as minhas andanças Já Eu acho que vocês foram para as compras, né? Uhum E é uma montanha de comida considerável Tudo para a janta de hoje Uhum Eu estava pensando Eu não posso, como fala Eu não posso ficar assim Sem fazer nada com essa hospitalidade De vocês, então Bem Bem, nós estamos trabalhando Tão que A gente queria mostrar um pouquinho Das suas Das habilidades Hum As habilidades de cozinha Bem, basicamente A gente está fazendo o que a gente pode, né? Hum Vamos ver que vocês estão todos animados Uhum Mas eu tenho certeza Que o Sericinho já deve ter preparado a janta E você acabou sendo atraído Para carregar tudo, né? Bem Nós acabamos encontrando com o Asha Mas ele conseguiu Escapar E nos ajudar Hum Olá, todo mundo Não, parece que dia livre Todo mundo faz as compras A cidade fica o ano inteiro aí Tranquilamente Mas dia livre Todo mundo faz compra É incrível o negócio desse Uhum Bem, nós vamos começar agora O clube de cozinha Uhum Bem, vamos com tudo Com esses ingredientes Meu Deus Vocês vão comer até morrer É a certeza Absoluta E os membros de cozinha Prepararam tudo Resultaram em muito mais comida Do que eles planejaram Né? A festa de horário Para eles acabou Com comida em excesso Né? Caraca E aí A festa de cozinha A gente teve que dar um jeito na vasta quantidade de comida Junto com os amigos e os vizinhos Que tiveram que ser convidados Que se tornou uma das noites mais vívidas de livros Que bom Nossa, eu não esperava que eu encontre uma casa de banho tão autêntica assim Que surpresa maravilhosa Agora que eu estou pensando, provavelmente é a coisa da diretora Eu ouvi que esse lugar mudou muito quando eles renovaram para um dormitório Aparentemente era igual a uma mansão de uma família nobre caída Ah, sim, eu ouvi a mesma história Parece que a família teve que deixar de sair das noites 10 anos atrás Depois que a família perdeu seus bens há 10 anos atrás Depois de, como fala, de sendo enganados por um mercador A gente já conhece essa história Eu ouvi que eles começaram seu próprio negócio fora do país Eu entendi Hum, entendi Como você sabe todas essas coisas Hum, eu acho que eu já ouvi uma história dessa antes A gente, assim, a gente não viu a história acontecer Até porque foi 10 anos atrás do jogo, entendeu? Mas a gente já ouviu falar sobre o que isso que aconteceu Porque o mesmo mercador que enganou essa família nobre Também estava tentando passar a perna lá na Vila Múrica Então no arco de Crosbell a gente, como fala A gente acabou pegando o desgraçado Sim, eu pensei em todo mundo ficar relutante E ir num banheiro assim, desse jeito Tá todo mundo tranquilo com esse é o de errado Sei lá, a maioria das pessoas não são acostumadas a esse tipo de coisa, né? Mas eu acho que você tá tranquilo Uhum Sim, eu pensei que Liz e Dita ficariam envergonhados, com certeza Na verdade eu tenho passado por Termas toda a minha vida Uhum Tem um resort perto da minha casa natal Tem E a minha terra natal também é famosa por fontes, então Sério? Hum Tô surpreso sobre a Tita, mas É a primeira vez que eu vejo Que Liz e Dita cresceu com Perto de Termas Uhum É, a partir do norte O paraíso das Termas De Ymir A terra natal do Instituto Rian Acho que eu me lembro de ter visto as Termas quando eu fui lá uma vez em missão Aquela missão, né? É, eu me lembro dessa missão, né? Missão? Que missão? Ah, é aquela que você raptou a... É, desculpe Eu acho que eu acabei conversando com o devido Bem, mas isso significa que Liz e Rian costumavam se banhar juntos quando eles eram jovens Hum, assim como Tita e Agathe, com certeza Meu Deus, ela sempre tem que levar pra esse lado, não tem como Bem, é claro, somos irmãos, então algumas horas quando éramos mais jovens, sim, com certeza É, eu posso imaginar Meu Deus do céu Uhum Eu posso ver também Olha, pequena Tita Encontrando uma desculpa pra seguir o seu especial Em banhos misturados Que é adorável Meu Deus do céu Meu... Não, ela é pior do que aquela outra Como chama aquela outra que eu esqueci? Nossa, tem uma que lia livros... Adultos no outro livro Que eu esqueci o nome dela Eu esqueci o nome dela Acho que é Teodoro Alguma coisa assim Outra louca Mas ela não era tão assim Ela era meio assim Ela só gostava dos livros Mas essa daí, ela é a reencarnação própria dos livros Você nunca para, né, Muse? Você tem uma imaginação podre Uhum Você deveria se envergonhar Mas eu tô com tanta inveja Mais de tudo O... Principalmente desse cabelo O cabelo dela é lustroso E brilhante E da Tita É... Parece com... Parece mel Deveria ser legal Uhum Tem um cabelo assim Que nem o seu, Ali Meu Deus do céu Ela acha o cabelo de todo mundo bonito Menos o dela O dela é bonito também Uhum Seu cabelo também é adorável É, ele parecia bem diferente Quando você tava lavando mais cedo Uhum Agora tá... É, ele tava tão vibrante Agora que eu tô parando pra pensar Você sempre cuida muito disso, né? Uhum Bem, diferente de vocês Né? Eu tenho que colocar... Eu tenho que levar muito a sério Minha rotina pra parecer assim Eu acho que agora é a hora perfeita Para conversas sérias Meu Deus Conversas sérias de garotas Vindo dela Não tem como não Uhum Meu Deus Essa sabia Ela não para Ela é incessante Primeira rodada de negócio Vamos discutir Do tipo do instrutor Por exemplo De todos nós Quem ele escolheria Por que você tá falando isso? Um tópico interessante Nossa, outra A Tita já é do Agathe Então Não precisa pensar muito Então eles... Que tal? Uhum Seria a sua favorita Pequena irmã Se bem que o Rian Já é da Alyssa, né? Sério Ele e a Alyssa Tem uma química Entre eles Uhum Não Tão Boa Quanto do Lloyd e da Ellie Do Lloyd e da Ellie É melhor Entendeu? Eles como casal Funcionam melhor Fazer perfeitamente honesto Eu não acho Que ele seria Muito meu tipo Tipo Ele é muito próximo Com um número Diferente de pessoas Tipo a Alyssa Laura Ema Fim Nossa E tem à toa A princesa Major Claire Achada cá É O Aranha Tenebrosa Nossa Tem muitas É Eu acredito que o termo correto Seria um play Bem Mas de acordo com a princesa Ele Ele teve alguns momentos Eita preula Eita preula Por favor Não traga esses Maus hábitos aqui De Santa Estrada Meu Deus do céu Não é possível Quando essas meninas Desse jogo Se juntam É só Merda Mas tem algo Sobre ele Que Eu não posso Deixar passar Hum Tem Mas acho que você pode Dizer sobre o Coach Rush Também Hum Tem Não precisa Muito assim Hum Interessante Eu nunca pensei muito Sobre isso Antes de eu começar Na academia Uhum Mas todos são bem diferentes Hum Hum Não entendo É porque agora Ela tá começando a ter emoções Mais ou menos Você realmente cresceu Nos últimos meses Não fisicamente Mas você sabe O que eu tô falando Hum Não Eu tô ótimo No meu tamanho atual Hum Se eu ficar maior Eu também não me importaria Mas é muito fofa Contato excessivo Eu espero que vocês não se importem Se eu me juntar Pronto Chegou à toa Pra completar As conversas Você vai se juntar a nós? O que mais? Até a diretora Não só ela Eu vou me juntar a vocês também Uau Uma presença É Uma presença esmagadora Oh Eu tô muito desculpa Nós estávamos Pegando o banho Não Não Imagina Eu acho que agora Seria uma ótima chance De conhecer melhor meus estudantes Bem Vamos tentar não estragar Essa festa de vocês Quem sabe o assunto Não fique mais Menos Ou pior Não tem nada como Se enfiar no banho Depois de um longo dia O assunto vai ficar pior Quer ver? Parece que vocês estavam Tendo uma discussão E tanto Aqui Todos estão tentando Dar em cima Do Schwarzer Eta preula Eta preula Sim Esse é o plano Meu Deus Isso não era muito O que a gente estava falando Sobre, né? Bem, então Deixa eu te dar Um conselho A todos Ele pode parecer Polito e amizador Mas ele pode ser Muito Compreendido E às vezes Estudando E amigável Mas ele na verdade É bem Centrado E até um pouco Ignorante Com isso em mente A melhor maneira de Colocar suas garras Em ele É de Estudar A melhor maneira de Você conseguir Botar suas garras nele Colocar exatamente o clima perfeito E atraí-lo para algum lugar onde você tem a vantagem É realmente? Interessante Interessante Até a outra Agora eu estou interessada Para os homens Você precisa acertar o clima correto Tenha certeza de anotar isso Tenha certeza de anotar isso Eu falei que o negócio podia piorar Muito Fazer o que? Olha só para você Tão dirigente Bem A localização dos nossos campos de estudo Já foi Acertada E nós temos treinamento de Panzersoldas amanhã Então ainda tem algumas coisas que eu preciso fazer Para ficar tudo pronto Você não está indo lá para um banho Junto com eles e os outros? Hum Eu já saí algum tempo atrás Bem Ouvi todas elas lá Acabou deixando a minha cabeça Minha zonza Hum? Ah, eu quase esqueci O rádio? Pera, você está planejando escutar A própria Hum Mas isso é Por que você está escutando o show da Vita? Bem Porque eu sou um fã? Né? É E eu sinto que eu tenho uma Tipo, tipo Eu tenho alguma razão Do que ela começou a A voltar com esse show Hum E tenho certeza que ela não tem nenhuma razão assim Muito clara Boa noite a todo mundo É hora do Iben Time É só um nove da noite De onze de junho E vocês estão ouvindo o rádio Trista Como é essa noite de verão maravilhosa Está tratando vocês aí? Estamos na metade de junho Significa que já estamos Já meio caminho do final do ano Então Foi um ano Turbulento, né? Mas passou rápido Falando em junho Já está aquela hora, né? O festival do verão Já está vindo mais uma vez Bem É claro que vai ter ainda mais um mês Para acontecer em Handel Mas todas as cidades em Erebonia Já estão tendo suas próprias celebrações Cada uma com seus costumes únicos Um dos meus favoritos lugares para ir No festival de verão É em Lamar Olha Hortis é famosa para sua tradicional luz de velas É realmente de tirar o fôlego Todas aquelas luzes A luz de luz tinha que ser cancelado, infelizmente Mas eu tenho certeza que você tinha que cancelar, né? Infelizmente Mas mal posso esperar para ver como está esse ano Eu já posso imaginar Eu já posso imaginar Eu sentando na praia Eu sentando na praia Com uns drinks na mão E vendo Aquelas várias Luzes iluminadas por todos o mar Vai ser maravilhoso ter essa noite Lamar É exatamente onde a gente vai ter O nosso próprio campo de exercício Né? Bem Ela já mencionou Sutherland e Crossbell Antes da gente visitar também Claramente que ela está mencionando Esses lugares de propósito Uhum Ou seja Ela está tendo informações de Ouroboros Ou Constantemente previndo O próximo movimento do governo Ou talvez conhecendo ela Ambos Uhum E é claro Tem mais de Lamar Apenas do que Ordis As praias são maravilhosas E a comida marinha é tão boa Praticamente Ela some do prato Raquel é bem conhecida por seus casinos e teatros Rápido Raquel também é conhecida por casinos e teatros E tem todo esse cenário Na ilha Brionia Não tem muita coisa assim agendada lá Mas Se você conseguir Você pode acabar Descobrindo aí Umas Pérolas escondidas na natureza Em ruínas antigas Ela já está dando as dicas Ela já está dando as dicas Você pode nadar Ir para os casinos Ir no barco Explorar as ruínas É Olha Eu já planejei toda uma viagem para você A ilha Brionia Eu já ouvi esse nome antes Dois anos atrás O grupo B Foi para lá Nos campos de estudo Uhum E aí foi quando você e Emma Foram para o norte Falando nisso Eu me lembro que Como fala Que a anciã do clã Mencionou essa ilha antes Tem um Como fala É um lugar no império Que tem a maior concentração De ruínas animistas Uhum Anciã Aquela que É a avó da Emma da Vita Uhum Sim Você não sabia Se eu olhasse para ela Mas com certeza Ela é A A avó das duas Pera Então Mas elas não são relacionadas A sangue É claro que não Você está curioso sobre isso? Sim Meio que sim É avó de clã Acho Talvez essa seja uma ótima oportunidade Então Emma me pediu para falar sobre ela Bem A Emma me pediu para falar sobre ela Hum Então escute Eu vou te falar um pouquinho mais Sobre o clã Hexen Hum E as duas irmãs Emma e Vita Elas eram os membros mais jovens do clã Escondidos no mundo Vita perdeu seus pais quando ela era jovem Mas por causa de seus imensos talentos naturales Ela foi preso por os jovens E devido a um imenso talento natural Ela foi acolhida pela anciã Como a sua discípula principal Enquanto isso A mãe da Emma Era o que a gente poderia referir como uma bruxa raiz Então ela acabou Vivendo sobre o povo comum Contudo Ela Perdeu sua vida no acidente Emma também foi acolhida pela anciã E as duas mulheres E as duas crianças foram acolhidas A anciã criou um familiar para cada uma delas Eu e Grianos Vita tinha muito talento e espírito Mas Emma era muito Repusa e químida Elas cresceram como bruxas muito fortes e nobres Bem, tudo isso seria pacificamente na vila Mas Na idade de 16 Vita voluntariou para se tornar uma bruxa errante Mas na idade de 16 A Vita se voluntariou para se tornar uma bruxa errante Uma bruxa errante O trabalho de uma bruxa errante é ir para fora do mundo E reportar para a vila Todas as novas descobertas Os velhos começaram com certeza A anciã mandou ela com toda a confiança Mas depois de meio ano Ela sumiu E agora a gente sabe o porquê O grande mestre dos Ouroboros chegou até ela E ela se juntou àquele bando de cobras E abandonou seus deveres como uma bruxa A anciã se arrependeu da decisão de deixar Vita sair do vila E não foi a primeira vez que ela viu isso acontecer Mas não foi a primeira vez que isso aconteceu Mas Emma ficou devastada pelo desaparecimento de sua irmã Daquele dia em diante Emma começou a treinar e estudar E estudar o máximo que ela pôde Para um objetivo Se tornar uma bruxa errante E trazer Vita de volta E assim Emma foi permitida deixar a vila Quando fez 16 E com a ajuda de algumas bruxas de fora Ela acabou entrando na Academia Thors E na primavera do primeiro semestre Ela conheceu vocês Obrigado, Celine Eu acho que agora eu entendo mais Emma e Vita Você também Eu não deveria falar sobre esse tipo de coisa Emma teve que trabalhar duro Para a anciã liberar isso Agora eu entendo Então é por isso esse pingente Da próxima vez que eu ver ela Eu posso dizer obrigado Diga-a a você mesmo Você vai ver ela logo logo E é tudo isso pelo show de hoje Boa noite a todo mundo Agora Vocês dois Não fiquem acordados muito tarde, né? Tenham o seu descanso de beleza Celine e Rin Mas o que foi isso? Que uma mulher obnoxiosa Eu tenho certeza que ela previu Que nós estaríamos ouvindo E usou sua mágica Para garantir que apenas nós Podemos ouvir essa última parte Ela é forte Agora sabendo Agora que eu estou pensando Ela realmente parecia Algo similar Durante a sua Como fala As suas transmissões No começo da que é civil, né? Sim Bem, a Emma não é pouca coisa Mas o poder da Vita como bruxa É tremendo Mas tenho dito Ela não é onipotente Bem, e depois de tudo Osborn acabou colocando um prêmio Para a cabeça dela E agora ela está em fuga Dos seus antigos amigos Os planos dos Ouroboros E agora com o Black Workshop Começando a se mover Eu também estou um pouco Preocupado sobre essa Verdadeira história Que a Vita mencionou E como ela falhou em mudar o final Isso tem alguma coisa a ver Com o que aconteceu No Castelo Infernal A personalidade dela Pode ser uma piada Mas ela não é o tipo De mentir Não tem dúvida Que temos uma crise Não tem dúvida Que temos uma crise Então acho que significa Que Vocês estão Você está indo, né? Sim Considere como um presente De Despedida Mesmo que você tenha que confiar Nesse pingente Você vai ser capaz de controlar O seu poder agora Eu vou sair com a sua irmã Amanhã de manhã Bem, eu acho que Da próxima vez que a gente vai se ver É quando a Classe 7 se encontrar É, honestamente Parece que passou um Piscar de olhos Bem, que tal dormir No meu quarto hoje? Não Não mesmo Sabemos um pouco mais Agora da história De Ema e Vita E a Vita Realmente sabe Para onde a gente vai E sabe que a gente Está escutando Ela não é pouca coisa Mas enfim Agora o dia livre Terminou Então o que nos resta é O treinamento E irmos Para Elamar Próximo destino Mas isso Eu vou ficar no próximo episódio Eu espero vocês lá Então se gostaram Deixa aquele joinha Que é só clicar Coloca o comentário Falando o que você achou Compartilha com os amigos Que é muito importante Se não for inscrito No canal de provis Se inscreve-se E vocês não precisam Deixem a informação Dos próximos vídeos Muito obrigado E até o próximo E até o próximo